Como já era previsto, o governador de São Paulo, Márcio França, sancionou o projeto de lei 299-2018 de autoria do deputado estadual Roberto Trípoli do PV, que proíbe a caça em todas as modalidades, sob qualquer pretexto, forma e para qualquer finalidade em todo o território paulista. A medida foi antecipada na edição da última quinta-feira e tem como objetivo principal limitar a caça de javali no Estado. A espécie exótica e invasora tem o abate permitido por instrução normativa do IBAMA. Na cerimônia de sanção, o governador justificou que a permissão da caça de animais exóticos e de exemplares que vieram de fora do Estado Produzia cenas que não estão de acordo com exemplos que o Estado dá ao mundo a partir das defesas ambientais Segundo ele, trata-se de um ato importante para a luta contra a violência animal O assunto é claro, divide opiniões Nas redes sociais, em meio a comemorações, também foram registradas mensagens contrárias ao projeto Gustavo D'Angelo para o SBA